Olá pessoal do YouTube, eu sou o Alexandre do canal Alexandre Cover Bass, Rock Companhia e Versões Bom, hoje é cover nacional, cover brasileiro, então nada mais justo que vou fazer um cover com a camisa do meu time do coração Grêmio de Futebol Porto Alegrense Vamos lá então, a música, porrada, titãs, cover bass pra vocês, vamos lá Música 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 Música